Um pouquinho de pessoas, de carnaval, vamos falar de carnaval do Rio de Janeiro. O que você me fala do carnaval do Rio de Janeiro? Dá pra dar uma previsão aí de escola campeã no Rio de Janeiro? Olha, eu olhei a escola que vem. Você sabe que é uma coisa coletiva. Se o Salgueiro não perder esse astral que ele tá, vem com muito astral. O Salgueiro e a escola Grande Rio. Essas duas estão ali. O astral é coletivo. Vamos anotar aí, Salgueiro e Grande Rio. Vai, vai e a Gavião. Vai, vai e a Gavião. Gavião, brigam, disputam.